Pessoal, estou aqui diretamente do Arnold Classic 2017 com um dos maiores nomes da medicina esportiva profissional que dispensa comentários Dr. Paulo Muzzi, está aqui do meu lado e eu vou perguntar para ele sobre a ideia do evento o que ele tem a dizer para o pessoal você que nunca veio no evento então eu vou passar a palavra para ele para te convidar e para te dizer um pouquinho mais sobre o que é esse evento Arnold Classic South America Muzzi, primeiro muito obrigado por estar aqui comigo queria te perguntar o que você pode dizer para o pessoal relacionado a esse evento eu recomendo que vocês venham conhecer alguma coisa assim porque não é só atração, é conhecimento também o futurismo ele tem essa possibilidade ele é um esporte, ele é uma maneira de vida ele é entretenimento, mas ele também é muito conhecimento Bom Muzzi, e o pessoal que está começando agora na área da saúde o pessoal que está começando na medicina, na graduação, na nutrição na área do treinamento, educadores físicos o que você tem para deixar de mensagem para esse pessoal que admira o teu trabalho, que acompanha e que gostaria de se espelhar em profissionais como você? Vocês estão trabalhando numa área que é sagrada é uma área do conhecimento que serve à sociedade tenham isso em mente saibam que nenhum estudo que vocês façam em vão não existe conhecimento inútil existe conhecimento não adquirido de forma eficiente ou suficiente se apliquem imaginem que a prova de um sujeito que trabalha com saúde é todo dia, em cada paciente, em cada aluno cada pessoa que confia a ele a tua qualidade de vida, a sua saúde, o seu bem estar e aquilo que ele chama de identidade se quiserem isso façam em toda a força de Deus se protejam, se punem, se apliquem vocês vão ter sucesso simples Demais né gente, esse foi o recado do grande urso branco o grande doutor Paulo Muzzi muito obrigado, muito sucesso sempre profissionais como você inspiram a todos nós diariamente vamos juntos